Atenção! Em quinto, Cid Cristina em sexto, Valmaior em sétimo. Os animais pisaram a seta dos 500, o final de Red Soldier é o ponteiro, o Son Real por fora, mais próximo em segundo. Juntinho a Serguentena, Lemon Drop em terceiro. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final junto a Serguentena, Red Soldier é o ponteiro, o Son Real corre em segundo. Lançaram para fora, Lemon Drop corre em terceiro, avançando para fora. Três brigam pela primeira colocação, o Son Real por fora, livrou pequena vantagem, Lemon Drop avança por fora. Red Soldier sobrou para terceiro, Lemon Drop tomou a ponta, livrou pequena vantagem, o Son Real em segundo. Lemon Drop, Son Real, cabeça, pescoço, meio corpo, um colho penteiro do primeiro para o segundo, avançando, Valmaior por fora. Tomou a terceira, Cid Cristina em quarto, cruzam a faixa final, Lemon Drop, Son Real, Valmaior, Cid Cristina, Leopold, Red Soldier e NG Dance. O resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gabba. Anunção da vitória para Lemon Drop.